Jogador caro, jogador caro Eu sou o pai da mão do gira Chegamos mais pesado que um rinoceronte, pois é Parece mentira, não é E aquilo que vários querem enxergar, mas aí Vão ter que engolir o V8 que berra, bebe mais que o bonde, mané Nós tira a mão da do Zé Que tenta colar, se informa, pode ir pra tô ciente Quem tá de má fé, no aperto de mão não se enxerga a maldade Sorrisão na frente, o pé atrás Perdi uns do bonde pra trocô de laje, restante saudade aqui já O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os pico vem no faro Se pra quem vir, verá, nós no toque da naveira Hoje o pai tá a mão nojeira, pesadão jogador caro O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os pico vem no faro Se pra quem vir, verá, nós no toque da naveira Hoje o pai tá a mão nojeira, pesadão jogador caro Tá ligado DJW, bagulho doido, ó, ó Chegamos mais pesado que um rinoceronte, pois é Parece mentira, não é É aquilo que vários querem enxergar, mas aí Vão ter que engolir o V8 que berra, bebe mais que o bonde, mané Nós tiramos a onda do Zé Que tenta colar, se informar, pode ir pra tô ciente Quem tá de má fé, no aperto de mão Não se enxerga a maldade, sorrisão na frente, o pé atrás Perdi uns do bonde pra crocodilagem Restando saudade aqui já O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os pico vem no faro Hoje o pai tá a mão nojeira, pesadão jogador caro O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os pico vem no faro Se pra quem viver verá, nós no toque da naveira Hoje o pai tá a mão nojeira, pesadão jogador caro Tá ligado DJW, bagulho doido Ó, ó Se tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Z.O., uma espica do Youtube Tu, 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 tu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.